e investir 100% do seu patrimônio em um único ativo será que faz sentido eu tenho visto bastante gente falar sobre isso investir 100% em Bitcoin investir 100% em fundo imobiliário investe 100% em ações vira e mexe eu abro rede social e eu vejo gente falando sobre investir 100% seu patrimônio em um único ativo porque faz sentido vale a pena Será que vai valer a pena mesmo para você faz sentido é o melhor negócio quer saber fica comigo até o final desse episódio tá começando mais uma day play comigo Fabrício Duarte se você não é inscrito se inscreve se já já deixa o like e ativa as notificações para saber quando a gente vai lançar novos episódios e bora lá dá o play para falar sobre esse tema que é polêmico investir 100% do seu patrimônio em um único exclusivo ativo vamos lá começar primeira coisa que você já tem que ter em mente não tem investimento sem risco não existe investir sem correr nenhum risco a Fabrício mas tem os títulos do governo é tem risco também tá eu vou falar sobre isso para você entender mas já tenha isso em mente logo de cara não tem investimento livre de risco beleza já sabe disso então vamos lá todo ativo vai possuir algum risco e os riscos eles vão variar pode ser o risco do próprio ativo pode ser um risco geral de mercado mesmo então risco de ativo risco de mercado dentro dos riscos já falei aqui outros episódios também a gente tem o risco de mercado que é o risco do ativo oscilar variação de preço que tem para renda fixa marcação mercado tem para ações ainda variável a oscilação de preço do ativo mesmo né volume de negociações resultados das empresas por exemplo isso tudo vai entrar no risco de mercado tem um risco de liquidez que é de você não conseguir resgatar aquele ativo uma ação pouco negociada um fundo imobiliário que também não tem muita movimentação aí eu comprei mas e para vender será que você consegue tem o risco de crédito que aí não entra para ações entra mais para renda fixa os títulos de dívida então esses riscos são os mais famosos mais conhecidos vou falar um pouquinho sobre eles mas já dentro das classes dos próprios ativos quando a gente fala de risco do próprio ativo e aí olhando mais para risco de mercado a gente tem nas ações a empresa pode falir então comprei uma empresa se ela quebrar risco de mercado pode acontecer pode a mais empresas grandes são mais difíceis de quebrar sim sim realmente então algumas vão ser muito mais difíceis de quebrar do que outras e você não pode ter certeza não precisa nem ter dúvida disso realmente porque existem as empresas maiores com menor chance de quebra mas ainda assim ações você qual é esse risco fundo imobiliário pode quebrar pode o fundo imobiliário pode quebrar também quando a gente fala do CDB o emissor do CDB pode quebrar e aí é o risco de liquidez na dele não não conseguiu honrar com a dívida que você comprou quando a gente vai para LCs Cris na que são as letras de câmbio tá as Cris os Crás debênture por exemplo o credor pode dar o calote esses títulos de dívida quem emitiu essa dívida pode não pagar também e esse título não tem nem cobertura do FGC ou seja você pode ficar no prejuízo tá tesouro direto o governo pode dar o calote no Brasil nunca deu mas a gente tem alguns casos de outros países por exemplo que já aconteceu como é o caso da Argentina então tesouro direto pode ter esse risco também falam que é o menor risco né que é o risco soberano sim porém tem esse risco tá tá criptomoedas a cripto pode sumir pode a zero como já aconteceu com várias pode cair pela metade se não é uma explicação e etc e se você tá aí comprando por uma Wallet em alguma empresa né alguma Exchange ou você pode ter o problema da própria Exchange desaparecer então tem esse risco também aí não é nem da própria cripto né aí é do da empresa que você está investindo né do da Exchange daquela intermediadora que você faz ali a sua compra do ativo então também tem esse risco a própria poupança o governo pode congelar de novo tá já aconteceu lá nos anos 90 isso pode acontecer de novo apesar sim já falei aqui nos episódios da chance ela ser bem remota mas pode acontecer então tem esse que é o risco dos seus próprios ativos e tem um risco da classe dos ativos por exemplo em ações as empresas elas podem sair em massa da bolsa e aí não foi uma empresa específica foram várias empresas foi a classe de ativos que acabou dando uma debandada aí da bolsa os FIs aos fundos imobiliários pode ter uma mudança na regra contábil pode ter uma mudança até do governo a instituir um novo imposto por exemplo aluguel dos fundos imobiliários pode acontecer também tá a gente teve até uma mudança na regra contábil se você quer saber mais sobre isso só mandar aqui nos comentários tá que a gente pode esplanar um pouquinho mais tirar uma dúvida aí para você nos comentários sobre o MXRF11 que é um dos fundos mais negociados hoje nos fundos imobiliários mais negociados e ele teve mudança na regra contábil também tá se quiser saber mais manda aí nos comentários no CDB também da classe desse ativo pode haver mudança no FGC de a cobertura ser menor ela ser baixada extinguir não sei mas pode ter alguma mudança no próprio FGC e pode ter mudança na tributação específica dessa classe de ativos uma quebradeira de emissores também pode acontecer vai afetar a classe dos ativos o que que a gente tem que pensar na é que todo mundo ficou preocupado aí tempos atrás com a reforma tributária dela penalizar os dividendos das empresas mas todos os outros ativos podem ser impactados com uma mudança de alíquota também tá ou mudança de prazo mudança na uma tabela de imposto de renda tudo isso pode acontecer e sim investir no Brasil e nos Estados Unidos é uma maneira de você evitar algum risco maior por exemplo risco com crise econômica local crise política reforma tributária novas leis que podem afetar o cenário geral aí das empresas dos ativos tudo isso você diversificar em países diferentes Brasil Estados Unidos que é o mais simples para você fazer essa diversificação situação isso pode também minimizar o seu risco de exposição a essas questões mais macro tá até mesmo em casos bem extremos né da gente entrar em um estado de de exceção aqui ou a gente ter uma recessão muito longa isso também pode acabar a te minimizando o risco se você diversificar em outros países tá mais especificamente Estados Unidos eu tô falando aqui de riscos mas não é que alguma coisa tá lá para acontecer alguma coisa vai acontecer ou não vai acontecer o de o fato de nunca ter acontecido antes não significa que também nunca vai acontecer e o fato de já ter acontecido também não significa que vai acontecer de novo como é o caso da poupança tá quem tem uma memória aí ou com certeza já ouviu isso lá comecinho dos anos 90 a gente teve ali o congelamento das poupanças já aconteceu não significa que vai acontecer de novo faz 30 anos né para mais aí que teve esse caso então não quer dizer só porque eu tô falando de risco que algo vai acontecer ou que algo vai deixar de acontecer então só quero informar aqui o que que a gente tá falando tá é a melhor maneira só para você tem mente você mitigar os seus riscos é fazendo uma boa diversificação de ativos tanto em ativos diferentes quanto em classes de ativos diferentes você não tem bola de cristal você não consegue prever o futuro a gente tem várias qualidades o ser humano tem várias mas prever o futuro não faz parte delas então você não sabe o que vai andar bem que vai andar mal que vai ter crise o que qual empresa pode quebrar qual emissor de dívida empresa pode quebrar também como você não sabe a forma mais inteligente você se proteger contra esse tipo de risco é diversificando eu não vou nem falar apostar aqui mas é você considerar e trazer para o seu portfólio várias opções diferentes de ativos e de classes de ativos para que você esteja mais diluído nessa possibilidade de quebrar porque pensa a pergunta que eu fiz lá no início faz sentido investir mais de 100% em um único ativo se você tá exposto em um único ativo e esse ativo ou essa classe ativos ela quebra ela sofre um dano muito grande todo o seu patrimônio tá exposto a esse ativo essa classe então todo seu patrimônio vai sofrer agora você tá exposto a 10 ativos diferentes por exemplo se um deles sofre com esse impacto gigantesco mesmo que ele vá a zero os outros 90% do seu patrimônio eles vão estar menos expostos ou nada exposto esse tipo de risco por isso uma forma de você mitigar esse risco de ruína da sua carteira do seu patrimônio é você fazer uma boa diversificação tá porque até mesmo os especialistas eu já falei aqui em outros episódios até mesmo os especialistas que sim apesar de ser ele pode até né vários são inclusive gênios de mercado estudam diariamente horas e horas por dia sem descanso para poder acompanhar o mercado nem eles conseguem prever o futuro muitos dos especialistas hoje que a gente tem aqui no Brasil ou fora eles acabam errando em várias previsões que eles vão fazer várias análises de cenários na análise de mercado eles acabam se equivocando então imagina a gente imagina você que não trabalha na área você que não dedica o tempo que eles dedicam exclusivamente para isso tá eu até faço uma boa análise de mercado tem uma boa leitura mas tô na área né então acompanha isso diariamente mas não é só isso que eu faço então eu sei eu entendo as minhas limitações e sei que tem muito mais gente no mercado que vai acompanhar muito mais setores diferenciados do que eu e você tem que entender essa limitação também se esses caras eles estão sujeitos ao erro imagina você que tem uma outra profissão não tá acompanhando o mercado o tempo inteiro tá quanto que a gente não pode errar tá então se você já sabe disso você sabe que nos próximos 10 anos você não tem ideia do que vai acontecer se vai ser melhor investir em bolsa em fundo imobiliário cdi pca o que for assim que você não sabe de alguma classe de ativos que vai ter algum problema também nos próximos 10 anos faz sentido fazer uma diversificação para em caso de problema você não perder tudo o que você tem e no caso de alguma classe ir muito bem você você também acaba ganhando se você tá diversificado pô eu não acertei o olho da mosca mas eu acertei um pedacinho dela ali então eu consegui ganhar nessa diversificação com um dos ativos da minha carteira ganhar muito bem aí faz sentido e aí um segredo para isso é você tá preparado para ficar ouvindo aquele vídeo pessoal que vai vir aqui vai vir aqui nos meios de comunicação vai vir aqui tube nas plataformas de áudio vai falar contigo do eu ganhei cinco mil por cento em dois meses com tal ativo vai ter gente falando como teve aí nos últimos tempos deve ter ouvido bastante gente falar sobre Bitcoin é um exemplo clássico disso a Magazine Luiza como aconteceu naquela grande alta dela você não tinha Magazine Luiza você era a escória da sociedade não baita perdedor da bolsa que você não comprou empresa você tem que aguentar isso sabendo que pode acontecer você pode ficar de fora essa grande alta pode desde que a sua carteira esteja bem diversificada e esteja crescendo e aí sabe o que você faz nem liga tá nem liga fecha o ouvido para essa galera que vai ficar falando sobre essa grande alta que você ficou de fora que vocês porque a sua sua estratégia ela tá definida o seu plano ele tá bem desenhado para você ter o retorno dentro daquilo que você espera ou até melhor com uma boa diversificação então esquece esse tipo de informação que não vai te agregar em nada tá da pessoa que na sorte até como eu vi acontecer com o pessoal se expôs em 50 70% do patrimônio e um ativo que a pessoa não tinha conhecimento que acabou ganhando muito porque isso não faz parte de uma boa diversificação tá então se você não sabe o que vai crescer você não pode ter certeza aí pô então diversifique bem para que você possa participar das altas e não se exponha também ao risco da ruína né de ter uma quebra aí do seu patrimônio por conta que você tá muito exposto a um único ativo tá e claro tem aquele argumento tá já ouvi pessoas falando que a diversificação ela diminui o retorno da sua carteira isso daí assim é uma meia-verdade porque aí você vai comparar o cara que tem ali um ativo só e o ativo valorizou 5 mil por cento com outro que tem 20 ativos na carteira tem uma valorização às vezes 50% no mesmo período claro teve a valorização de 5 mil por cento ganhou muito mais mas às vezes foi na sorte e muitas vezes esse cara nem sabia que ele tava fazendo foi uma aposta tá então a gente pode entender que é não é uma verdade absoluta aí que a diversificação ela vai diminuir o seu retorno tá porque tem a diversificação que é mal feita e o que que é mal feita você sai comprando ativo com pouco critério só para ficar diversificado então ah eu quero ter uma empresa do varejo eu quero ter uma empresa do setor de energia eu quero ter uma empresa do setor bancário uma de tecnologia e quero ter uma empresa de petróleo beleza então vou sair comprando qualquer uma aqui a torto e a direito e não interessa qualquer empresa números nem nada só quero comprar uma de cada para ficar diversificado mal feita você não analisou nada você só foi lá e comprou empresas setores diferentes essa diversificação mal feita só que se você fizer a diversificação bem feita que é estabelecer critérios diversificar de modo que você nunca vai a zero na sua carteira mas que vai aumentar grandiosamente as chances de você ter uma grande tacada ali na sua carteira né de você em algum dos ativos daquela tacada vencedora e valorizar 10 20 100 vezes aquilo que você aplicou se você faz a diversificação bem feita você tá exposto a isso e aí tá esse é o grande ponto não diversificar revelia diversificar com critério aí sim você tá fazendo o jeito que tem que ser feito e jogando para lado aí essa conversa de que a diversificação vai diminuir seu retorno porque realmente não faz sentido vai te proteger de você perder todo seu patrimônio caso tem algum problema na em alguma classe de ativos ou no ativo específico qual que é a melhor estratégia dentre essas aí para investimento primeiro já falei que 100% em um único ativo não faz sentido agora qual que é a estratégia que nós aqui do money play nós gostamos nós já falamos em outros episódios sobre a estratégia barbel que ela consiste no que ter uma exposição grande em ativos são mais mais seguros com uma rentabilidade que vai te proteger da inflação e aí você pode ter por exemplo um tesouro selic para um dinheiro que você tem um prazo específico para cumprir um dinheiro de curto prazo você pode ter um tesouro IPCA para dinheiro sem prazo ou que o prazo ele vai ser conciliado com o prazo de vencimento do do título também faz sentido tá e uma exposição menor que vai ser entre 10 a 30 por cento ali da sua carteira em ativos de risco ações de empresas derivativos criptomoeda por exemplo também pode entrar nessa carteira e aí você vai evitar fazer alocação em ativo de risco médio e retorno médio também e aí você vai estar exposto já um padrão bem seguro né com boa parte da carteira aquilo que vai te proteger da inflação e ali os 10 30 por cento já em ativos mais de risco aí não faz sentido pegar um intermediário então dentro das estratégias essa é que a gente aqui no canal acredita que faz mais sentido aquela que a gente gosta tá ponto não é não uma recomendação de compra nem venda tá como eu falei aqui dos tesouros mas aqui é uma uma base aí da estratégia que a gente defende que a gente gosta de utilizar na é claro você que já tem um patrimônio consolidado já tá com patrimônio um pouquinho maior você com certeza pode diversificar em outros países como os Estados Unidos que é o lugar mais simples para a gente fazer esse tipo de diversificação agora você que não tem um patrimônio tão relevante ainda ficar se preocupando com a questão da moeda isso daí pode esperar um pouco tá se preocupa em construir um patrimônio um pouco maior para aí você acender essa luzinha e ter essa preocupação de diversificar patrimônio em outros países até lá segura um pouco a sua mãozinha controla a emoção e vai investindo aí construindo sua reserva seu patrimônio aqui no Brasilzão mesmo se você está por aqui beleza então eu tenho um episódio até que eu falo sobre essa diversificação de outros países se você quiser eu vou deixar o link aqui nos comentários tá você quiser ver esse episódio é só ver aqui nos comentários e assistir ele completo para resumir bastante que eu falei aqui você não pode em hipótese alguma cair nesse papo de se expor 100% em um único ativo a mas é Bitcoin Bitcoin não vai ter fim não vai acabar tá bom mas mesmo os caras que defendem Bitcoin aqueles racionais tá vai para aquele discurso irracional o cara que meu ele acordou hoje e nunca comprou nada e ele só comprou Bitcoin até hoje na vida e sei lá tem 20 25 anos ou até mais do que isso mas você percebe que o discurso ele é um pouquinho irracional pessoa pessoa meio doida mesmo tá cega por conta do Bitcoin esquece lá nem segue esse tipo de conteúdo nem ouve que essa pessoa tá falando porque não vai fazer sentido tá agora aqueles caras que entendem um pouco mais da criptomoeda e defendem o Bitcoin o ativo em si por algumas características que ele tem essas pessoas racionais elas também tem outros ativos pensa que ela só tem o dinheiro ali no Bitcoin não que todo o patrimônio delas tá em Bitcoin muito pelo contrário elas tem uma diversificação que até se você for procurar saber o tamanho da diversificação você pode surpreender então esquece essa conversa não entra nesse papo de investir 100% no mesmo ativo você vai ver muita gente falando que deu certo como eu acabei de falar mas em mais claro nos últimos tempos foi o do pessoal do Bitcoin mas eu vi muita gente a gente perdendo muito dinheiro com NFC com meme coin americana Zirb e por aí vai quem nunca ouviu aquela história trágica do congelamento de poupança do pessoal ali na década de 90 todo mundo já ouviu que tinha um tio um pai a mãe alguém que tinha todo o dinheiro na caderneta de poupança e simplesmente ela foi congelada pois é você já deve ter ouvido a história se você ouviu manda aqui nos comentários eu sei aconteceu isso com meu tio manda aqui o que que essa pessoa fez como que ela se sentiu e já absorve essa lição né de não deixar 100% seu patrimônio em um único lugar porque realmente não faz sentido quem faz uma boa diversificação tem pouco risco de ir a zero e só isso já vale muito porque mais do que melhor do que você ganhar os 5.000 por cento é você não perdeu 100% você tem já parou para pensar nisso melhor do que você ganhar 5.000 por cento é você não perder os seus 100% porque aí você tá fora do jogo tá 100% pode parecer meio extremo tá então vou mudar o exemplo aqui vamos supor que você juntou aí durante um bom período da sua vida e todo esse patrimônio você foi colocou num único ativo e do dia para a noite esse ativo ele desvalorizou 50 por cento então você tinha lá meio milhão você guardou durante 15 20 anos e de repente você tem 250 mil esse esforço que você fez durante esses 20 anos e esse ativo ele não sobe durante os próximos cinco ele não recupera fica andando de lado pelos próximos 5 anos imagina esse cenário você ia segurar esse ativo por esse período ou em algum momento você ia vender por conta dessa queda de 50% que você teve para poder alocar em outro lugar e tentar uma recuperação e se você pegar 50% é nenhuma maluquice tá se você pegar todos os IPOs que tiveram aí de 2019 para cá vários deles tiveram uma queda superior a isso então não estou falando nada aqui de outro mundo agora pensa você ia ter esse estômago para segurar o ativo você ia vender o que você ia fazer esse é o risco que você corre se você colocar todo o seu patrimônio num único lugar aquele velho papo de deixar todos os ovos numa mesma cesta não deixe todos os ovos numa mesma cesta não tem uma única cesta e não tenha apenas ovos diversifique essa é a sua melhor chance de minimizar o risco de ruína e diversifique de forma positiva né faça uma diversificação com qualidade como eu já venho falando aqui há alguns episódios também combinado curtiu deixa o like não esquece se inscrever você que ainda não é inscrito ativar as notificações você que já é inscrito e seguir a gente lá no instagram arroba mandei play underline podcast meu pessoal arroba o fabrício duarte encontro você aqui no próximo mandei play tchau e aí